Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje estou na sala de casa, aqui na Hyundai Itavema de Campo Grande, a melhor, e olha que eu estou falando com propriedade, a melhor Hyundai do Rio de Janeiro. Vocês podem achar que está puxando o saco da loja. Não é, mano. Realmente, a venda e principalmente o pós-venda daqui é excelente. Todo mundo que teve problema em outras concessionárias da Hyundai, quando chega aqui sai muito satisfeito. Tem gente que roda 30, 40 quilômetros para poder fazer a revisão do carro aqui por causa do atendimento, sendo que tem outras concessionárias mais próximas, né? E é muito legal quando você recebe o feedback da galera chegando aqui e falando, nossa, veio gente do teu canal aqui, por indicação sua. Mano, faz a experiência, vem para cá. Se você precisar fazer alguma revisão, se você tiver algum problema, se você quiser comprar seu carro zero quilômetro, vem para cá. Fala com o gerente, que é o Bruno. Eu tenho certeza que você vai sair extremamente satisfeito e aproveitando, dá um abraço no chefe de oficina, que é o André. E com certeza você vai ser muito bem atendido. Infelizmente, eu não tive a oportunidade na época de falar com o Fernando Otávio. A gente não tinha esse contato direto, mas eu tenho certeza que ele ia gostar bastante. Bom, vamos falar hoje sobre o Creta Limited. Creta Limited custando aqui R$ 147.890. Só que galera, é o seguinte, esse Creta é o 2024, mas a gente teve mudanças na versão 2024 também. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui um Rzinho de 2024. E 2024, só que esse carro, ele não tem o pacote Safe, que agora está presente na versão Limited, tá? Então o que vai vir esse pacote Safe? Primeiro, vamos falar o que ele perde. Ele vai perder coisas que para mim, enfim, não faz diferença nenhuma. Esse cromado, você vê que a maçaneta aqui em cima é cromado. Todas elas, na verdade, né? Então ele perde isso na versão Safe. Chave, opa, vou abrir aqui. Chave presencial permanece. E aqui dentro vai mudar o seguinte, né? O Creta agora, ele vem com um sistema de segurança que já vinha no Creta Ultimate, galera. Se vocês repararem, o Creta Ultimate, ele tem permanência em faixa, centralizador de faixa, sensor de fadiga. Tem também, deixa eu ver se eu lembro, tem muita coisa, farol automático, auto automático, enfim. E agora, vem isso também no Creta Limited com o pacote Safe, beleza? Então vocês vão reparar no outro carro que a gente vai mostrar, que aqui, ó, ele tem essa parte do computador de bordo, o OK aqui, aqui para você retornar, enfim. Lá no outro, aqui vai vir, se eu não me engano, permanência em faixa. E uma outra coisa que a gente vai mostrar lá para vocês. Cara, a diferença de preço de um para o outro é, em média, R$ 1.000, R$ 1.200, então vale muito a pena. Porque ele vai vir com a câmera no para-brisa, vai vir com o radar. Tem também, é, condução semi-autônoma também, que eu esqueci de falar. Eu não sei se é uma sineta mútua, acho que não muda aqui não. Eu estou até mostrando para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Então a gente tem aqui o acabamento. Cara, o Creta, para mim, pelo que ele vem agora, né, pelos upgrades que estão vindo agora, os modelos que estão mudando, estão vindo com upgrade, eu acho que vale muito a pena. A gente tem aqui o banco em tecido. Olha que interessante, normalmente nos carros a gente vê o banco em couro com o acabamento aqui em couro. O Creta, ele muda um pouco isso. Então a gente tem o acabamento em tecido aqui, o banco em tecido, que eu acho muito da hora. Aqui não temos acabamento nenhum, mas é um emborrachado macio, né, diferente de outros carros, como por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de algum aqui que é a Chevrolet. A Chevrolet, por exemplo, tem carros que é assim, mas é plástico duro. E aqui é acabamento em couro, tá vendo? Então a gente tem couro na porta, tecido aqui. Normalmente quando é tecido banco, é tecido na porta também. A Hyundai, ele foge um pouco do padrão e isso eu acho muito legal, muito da hora. Bom, vamos parar de mostrar esse carro, vamos mostrar o carro novo, que é a novidade aí. Se eu não me engano, agora ele também vem com painel digital, com pacote safe também. A gente vai dar uma olhada lá. Deixa eu só... Daqui a pouco eu devolvo o carro, a chave, né, então. Vamos travar o carro aqui que estava travado. E vamos dar uma olhada aqui, pode ser que tenha um pouco de barulho, mas o intuito do vídeo é mostrar pra vocês a diferença do pacote safe e o limite de sem o pacote safe. A gente tem um aqui. Esquenta muito com barulho não, que isso vai passar. Bom, aqui a gente tem três cretos, na verdade. Temos o Comfort sem o pacote plus e tem ali o preto com o pacote plus. Mas a gente vai mostrar agora esse com o pacote safe. Então como você pode ver, aqui na frente, a gente tem a câmera. Temos a câmera agora ali na frente. Deixa eu ver se ele vem com radar, eu acho que ele não vem com radar. Não, não vem. Eu achei que ele vinha com radar, mas ele continua sem vindo com radar. Ele vem somente com a câmera frontal. Você vê que ele perde o cromado aqui também. Ó, ele não tem o cromado aqui. Ok? E na parte de dentro, a chave... Vamos entrar aqui por causa do barulho, galera. Vamos entrar aqui por conta do barulho. A chave é a mesma, o painel muda. Vamos ligar aqui o painel pra vocês verem. O painel, ele... Ai, abaixa, 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 abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. O painel, ele muda. Agora ele vem com o painel digital. Ele não vem com o analógico, como vinha na outra versão. Isso, putz, fala sério, mano. Mudou muita coisa. Marçaleta é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. A multimídia, ele perde o Blue Link. Eu não mostrei lá, mas ele tinha um Blue Link no outro. Aqui ele perde o Blue Link, tá? Mas o restante é tudo a mesma coisa. Você vê, tecido, aqui em couro, aqui macio também. Como eu falei lá pra vocês, agora ele vem com permanência em faixa. Tá vendo? Aqui lá no outro era o OK. Agora ele vem com permanência em faixa. E, cara, eu acho que ficou muito mais da hora. Muito mais da hora. E você leva isso aqui basicamente por mais mil reais. O Platinum também, que pra mim é o melhor custo-benefício, também mudou bastante. A gente vai fazer um vídeo daqui a pouco. Eu tenho um cliente ali, vendo o Comfort, e a gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês o Comfort. Então, você vê que mudou muita coisa. Então, a gente tem câmera agora. Perdeu aquela parte de acabamento, mas fora isso, cara, eu achei um custo-benefício muito bom esse Creta. Achei muito legal. E é um carro que eu gosto bastante. Continua com saída de ar-condicionado atrás. Continua também com porta-objetos com USB também. Na parte de trás a gente não teve muita mudança. Mas só o fato aqui de ter a camerazinha, rapaz, sistema de segurança desse, é muito legal. Então, deixa eu ver se consigo ligar esse carro. Vamos ligar esse carro aqui um pouquinho, até porque tá bem calor, mano. E aí a gente vai... Deixa eu ver como é que liga. Eu não lembro, tem tanto tempo que eu não mexo em Creta. Ah, tá ligado o ar. Tá vendo? Aqui a gente tem todo o sistema... Opa, vamos desligar aqui. Todo o sistema de monitoramento, de... Enfim, você consegue mexer aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, permanência e faixa, como eu falei pra vocês, ó. Nível de atiração. Então, você consegue agora assistência ao motorista. Vamos ver o que ele tem em assistência do motorista, ó. Ó, volume dos alertas, alerta de atenção, segurança. Uma segurança na faixa. Ó, vamos ver o farol automático. Na verdade, o farol automático já vinha na outra versão, tá? Eu não sei se dá um auto automático. Ah, ele tem agora o... Aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se vocês vão dar pra ver, mas... Quando você liga o farol automático, ele vem aqui. Farol automático automático. Cara, isso é da hora. O outro não tinha o farol automático. Agora, ele vem com o farol auto automático. Aqui é o farol auto comum. E você consegue mudar aqui, ó, pro farol auto. Ó. Aqui tá no farol auto. Aí, dando um toque pra frente, tá no auto automático. Que da hora, mano! E tem o full time também, que você mantém o farol auto direto. Isso é muito da hora, velho. É muito da hora. Caraca, Hyundai se superando nos modelos. Esse já era bom, agora ficou melhor ainda. Aqui, ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui de novo. Aqui a gente continua com o controle de estação e estabilidade. Pressão dos pneus. Cara, que carrinho da hora, mano. O Creta é muito bom. Tanto esse, quanto o modelo antigo. O carro é muito da hora. Continua produzindo USB. Uma de comunicação. Outra de carregamento rápido. É a 12 volts aqui. Né? Muito legal, né? Em breve a gente vai mostrar aí. Muita gente não gosta que ele perdeu o Blue Link. Eu, particularmente, eu prefiro. Tá? Eu prefiro sem o Blue Link, né? Até por conta do espelhamento de streaming box. Né? Que dá pra você colocar. E ficou muito, muito da hora, né? Vou aproveitar e fazer logo uma... Vou mostrar pra vocês a... A diferença do Comfort bem... Bem superficial. Né? Como a gente tem um barulho. Mas por fora é só isso. A câmera... Achei que viesse com o radar, mas o radar somente na Ultimate. Até porque também se colocar, quebra um pouco da Ultimate. Então ele vem aqui com o radar. Mas ali a gente já tem a versão Comfort. Olha o melhor do mundo, ó. Olha o melhor do mundo chegando. Ó, ele foi o cara que eu falei no começo do vídeo. Quando você vier trazer aqui e fazer manutenção. Dá um abraço no chefe de oficina dele. É ele que eu falo, irmão. Valeu. Então a gente tem a diferença aqui do Comfort. Esse é o Comfort e esse aqui. Só que aquele ali tá com pacote Plus. Esse aqui não. Você vê que já mudou a grade aqui um pouquinho. Ali já vem com a grade que é a mesma no Limited. E também tem diferença na traseira também. Tá? Aqui na traseira... A gente tem também... Câmera de ré. Câmera de ré já vinha. Na verdade a gente inclui aqui os sensores de acionamento. Só que eu vou falar no outro vídeo. Porque aquele ali também tem sensores de acionamento. Tá? Mas é diferente desse aqui. E eu vou explicar no próximo vídeo pra vocês. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E... Fui, galera. Fui, galera.